Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu querido irmão, minha querida irmã, louvado seja o Senhor Deus que nos concede mais um dia de vida. Nos esforcemos para que o nosso viver esteja de acordo com a palavra do Senhor e que a nossa vida seja o maior louvor a Deus. Já nos lembrou Santo Agostinho, um santo que faleceu no ano de 430. Quereis tributar louvores a Deus? Esforcei-vos para viver santamente. Vós sois o maior louvor que podeis oferecer a Deus, se viveis santamente. Assim, meu querido irmão, minha querida irmã, que esta meditação da palavra do Senhor nos ajude no nosso processo de conversão. Meu querido irmão, minha querida irmã, hoje é dia 13 de janeiro de 2024, sábado da primeira semana do Tempo Comum. Retomamos na liturgia da igreja esse tempo que é chamado Tempo Comum. E assim nós devemos estar atentos às orientações da palavra do Senhor para que nós trilhemos a cada dia o caminho da conversão. Meu querido irmão, minha querida irmã, juntos nós iremos meditar o Evangelho próprio deste sábado da primeira semana do Tempo Comum. Evangelho que é segundo São Marcos, capítulo 2, versículos 13 a 17. São Marcos, capítulo 2, versículos 13 a 17. Naquele tempo, Jesus saiu de novo para a beira do mar. Toda a multidão ia a seu encontro e Jesus os ensinava. Enquanto passava, Jesus viu Levi, o filho de Alfeu, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe, Segue-me. Levi se levantou e o seguiu. E aconteceu que, estando à mesa na casa de Levi, muitos cobradores de impostos e pecadores também estavam à mesa com Jesus e seus discípulos. Com efeito, eram muitos os que os seguiam. Alguns doutores da lei, que eram fariseus, viram que Jesus estava comendo com pecadores e cobradores de impostos. Então, eles perguntaram aos discípulos, Por que ele come com os cobradores de impostos e pecadores? Tendo ouvido, Jesus respondeu-lhes, Não são as pessoas sadias que precisam de médico, mas os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas sim pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, você que acompanha o canal Orações e Canções, Após as celebrações do tempo do Natal, nós iniciamos na igreja o tempo comum. Tempo esse que nos coloca no seguimento a Cristo. Assim, a igreja chama a nossa atenção para que nós redescobramos o caminho do discipulado, o caminho do seguimento a Jesus, nosso Salvador. E é interessante nós ouvirmos esse trecho do Evangelho, que é próprio do sábado da primeira semana do tempo comum, porque ele nos fala justamente sobre o seguimento a Jesus. Aqui nos é apresentado o chamado de Levi, que é o apóstolo São Mateus. E vejam que Jesus chama Levi, chama o apóstolo São Mateus, quando ele estava na coletoria de impostos, uma vez que ele era cobrador de impostos. E vejam o chamado de Jesus. Segue-me! Assim, meu querido irmão, minha querida irmã, Jesus dirige também a nós esse convite. Segue-me! Pelo sacramento do batismo, nós fomos colocados no seguimento a Jesus Cristo. Assim, meu querido irmão, minha querida irmã, devemos nos esforçar para que durante toda a nossa vida neste mundo, nós sigamos fielmente a Jesus e aprendamos com Ele o caminho da salvação. E fica claro nesse trecho do Evangelho que nosso Senhor Jesus Cristo nos chama a conversão. E uma vez que nós somos chamados a conversão, devemos abrir mão do comodismo. Levi se levantou e o seguiu. A Jesus que chama, nós respondemos com a nossa prontidão. Assim, meu querido irmão, minha querida irmã, devemos nos questionar. Estamos respondendo ao chamado de Jesus a cada dia? Estamos abrindo mão do comodismo e de tantas coisas que nos impedem de seguir fielmente Jesus? E esse trecho do Evangelho nos deixa claro. O seguimento a Jesus Cristo, nosso Salvador, passa pelo caminho da conversão. Não são as pessoas sadias que precisam de médico, mas as doentes. Eu não vim para chamar justos, mas sim pecadores. Nosso Senhor Jesus Cristo veio ao mundo para nos salvar e para nos chamar a salvação. E nós trilhamos o caminho da salvação passando por um sincero processo de conversão. Assim, meu querido irmão, minha querida irmã, escutemos Jesus que nos chama a segui-lo. E escutemos Jesus que nos convida a mudança de vida a um sincero processo de conversão. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém.